Música Hora de se mexer! Música É, vamos combinar que criança é puro movimento. Direcionar a turminha pequena nesta área é colaborar e muito para o desenvolvimento dela, no crescimento físico, na socialização. Agora vem comigo para esta aula de educação física. Crianças de 9, 10 anos de idade estão sendo conduzidas aqui pela professora Laura. Vamos espiar um pouquinho do que ela está orientando? Tentar fazer só o que cair da bola, então só o deslocamento, cair com a bola com uma mão só, ok? Não dou conta, tia Laura, a gente está aqui para treinar isso. Música Educação física até parece brincadeira para alguns, e até é bom que tem esse gostinho, Mas é coisa séria, viu? Tem ciência, aprendizado para a infância e para a vida. A professora Laura conta que ensina fundamentos do esporte, trabalha também jogos e circuitos, num trabalho pedagógico, organizado e com foco. Nós estamos trabalhando ali um circuito motor, né? Nós estamos trabalhando a coordenação motora grossa dos meninos de maneira geral. Salto, deslocamento e relação de espaço, tempo. Isso é muito importante para o desenvolvimento motor dos nossos alunos. O planejamento das nossas aulas é feito baseado na idade de cada criança, porque cada criança tem uma habilidade a ser trabalhada. Então, uma atividade que eu dou para uma criança de 3 anos, não pode ser a mesma trabalhada, por exemplo, com os alunos de 10 a 11 anos. As habilidades são planejadas de acordo com o que eu preciso desenvolver em cada aluno, de acordo com a sua idade. A educação física, de maneira geral, para crianças, ela vai trabalhar a relação deles, né? Social, eu vou melhorar a coordenação motora grossa, a fina, né? Que é a relação da pinça. Isso contribui para a criança na sala. Ela vai saber sentar, ela vai melhorar a letra, a escrita dela. E dá gosto ver a resposta dos alunos. Esse trio, cheio de energia e alegria na aula, é de irmãos. Meu nome é Daniel, eu tenho 11 anos, e esses são meus dois irmãos, Joana e Davi. Meu nome é Joana, eu tenho 11 anos, e esse é meu irmão Davi. Meu nome é Davi, eu tenho 11 anos, e esses são meus irmãos Joana e Daniel. Nós somos trigêmeos, e o que a gente mais gosta na educação física, Eu gosto de futebol, eu gosto muito do circuito, e eu gosto do handball. Agora vem comigo para a aula do professor Lucas. É o tio Lucas, da turminha pequena. É preciso ser profissional e ter muito amor, porque é muita fofura na rotina das aulas de educação física também. A interação professor-aluno possibilita que o trabalho seja desenvolvido, os resultados medidos, e todo mundo sai ganhando. Criança, com certeza, na idade inicial, cansa mais. Então eu revezo muito entre trabalho lúdico, deixo beber água, dois minutinhos para descansar, depois eu faço um trabalho mais pesado, para trabalhar o movimento corporal mesmo, para ter força motora, força nas mãos também, movimento fino, que a gente fala, e assim vai. E uma coisa é certa, na educação física, como em outras disciplinas na escola, é preciso do apoio em casa, comprometimento das famílias. Em casa, a criança tem que ter o incentivo do pai e da mãe, do responsável, trabalhando o movimento corporal, assim como vocês acompanham o filho, na matemática, no português, na biologia, na ciência, educação física, a atividade física, também precisamos de vocês.